Olá, eu sou o Carlos. Eu tô gravando esse vídeo porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos para encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como motivo de gratidão, eu tô fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você tá vendo na descrição para saber mais sobre o P.Sort. E também para você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o P.Sort pode mudar a sua vida. E eu vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar 3 dicas que segui passo a passo e que aliadas ao P.Sort me ajudou a acertar 14 pontos com apenas 14 jogos na Lota Fácil. E você vai ficar surpreso com a dica número 2. Embora um pouco estranha e bizarra, me ajudaram muito também. Não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você tá aqui nesse vídeo, é porque quer uma plataforma completa com inteligência artificial que te garante 14 pontos com apenas 14 bilhetes. Eu sei muito bem o que é isso. Pois durante muito tempo, essa foi a história da minha vida. E isso me trouxe muitos problemas. Eu não sabia como fazer bons investimentos e sempre perdia dinheiro. Tudo que você tá sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja acertar 14 pontos com apenas 14 jogos na Loto Fácil. E a melhor solução, a que mais funcionou pra mim, foi o P.I.Sorte. O P.I.Sorte não é vendido no mercado livre e no LX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso eu recomendo que você compre no site oficial. O link tá aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei já estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial. Mas fácil você comprar pelo link na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um e-book com o meu guia do P.I.Sorte. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Bom, eu deixei o link aqui na descrição do meu blog com mais detalhes sobre o P.I.Sorte. E lembre-se, tudo isso só funciona com o P.I.Sorte. Foi o que salvou a minha vida. Então clica no link e compra agora. Garanta o seu e não perca.